Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, vim mostrar pra vocês a minha caixa da Natura que chegou Tá aqui a minha notinha com o boleto Parcelei o boleto aí em três vezes, tá pessoal? E já abri como de costume, né? Pra poder... Deixei aqui abertinho, né? Bom, já do início aqui, ó Eu tirei essa caixinha de sabonete Aliás, essas duas aqui, ó, né? Que são os sabonetes infantis da Natura A primeira vez que eu tirei dele, o preço tava bom, né? Tirei pra deixar aqui na loja Tirei esses dois aqui, ó, a Ecos, né? Também pra deixar aqui na loja Aproveitar o preço, né? Aqui tá um convite, né? Participe de um encontro especial na Natura E ganha um presente, né? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui tá shampoo, foram dois pedidos de cliente Dois shampoos e dois condicionador Pra mesma pessoa Dois shampoos e dois condicionador Aqui tem mais duas caixinhas de sabonete Da Natura Mamãe Bebê Primeira vez que eu tirei desse daqui também, né? E não sei se é lançamento, ele... Bom, tá aí, né? Aqui eu tenho o Natura Homem Tirei pra colocar... Pra deixar na loja aqui também, né? De estoque Tirei dois Porque o preço tava bom também Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse... Loucuras de humor, né? É o humor que foi lançamento Eu tirei dois Tirei dois também Já pra deixar aqui na loja Aqui é um protetor solar 14,60 Foram dois Tava na promoção, né? Mas foi pedido de cliente Os dois Aqui é um humor próprio Belo corporal Acho que foram dois É, foi dois mesmo O outro tá aqui, ó Tirei pra deixar aqui na loja também Aqui é caixa de sabonete Foram dez que eu tirei Pra aproveitar o preço, né? Alecrim e sálvia O total aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Foram dez, né? Aqui eu ganhei esses loucuras de humor Esses... Aqui também, ó Natura Homem, né? E, enfim, né? Foram somente esses os pedidos Aqui tá a revista nova Do ciclo 17 A minha Natura E foram esses meus pedidos, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, cliquem em gostei Um beijo e até o próximo vídeo